Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bom com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Que tal ter uma planta super poderosa capaz de curar o câncer aí na tua casa, aí na tua horta, aí no teu jardim, na tua varanda, no teu quintal? E aí, gostou dessa dica? Assista até o final que eu vou te ensinar a fazer a muda da melhor planta do mundo que vai curar e vai ajudar o teu câncer aí a ficar bem melhor, tá bom? Meu nome é Victor do canal Horta na Varanda, convido você que está chegando aí ou não me conhece, não sabe que eu existo na vida, venha fazer parte do canal, venha fazer parte dos vídeos, é lógico, deixando o seu like, porque ele é lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso, tá bom? Deixando sua inscrição também, porque vale muito, é muito importante você deixar sua inscrição, apertando no sininho também para receber todas as dicas lindas e gostosas aqui deste canal, tá bom? Compartilhando para que muita gente saiba fazer muda dessa planta que é ouro, tá bom? Então vamos lá, meu querido amigo, minha amiga, hoje você aprende a fazer a muda da melhor planta que existe na face da terra para curar o câncer. Estamos falando da incrível planta chamada Aranto, e se você quiser multiplicar e ter essa planta na tua casa, hoje você vai aprender da melhor forma possível do mundo a ter uma única planta dessa aqui na tua vida e salvar aí o teu câncer, tá bom? O que eu vou te dizer é o seguinte, o benefício, tudo sobre o que ela vai fazer na tua vida, assiste lá no outro canal, no outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Na descrição, aperte na descrição, que lá você vai encontrar tudo, o benefício, o câncer, a forma de fazer que você vai ter um sucesso lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso. Hoje eu quero te ensinar o seguinte, ó, terra para você fazer a muda é o seguinte, Pega 50% de terra preta ou terra vegetal boa para plantio, tá bom? Misture aí com 50% de esterco, só isso. Você vai ter muda aqui, já já vamos chegar nessa parte. Vamos vir aqui na planta mãe que é o seguinte, Aranto ou mãe de milhares ou mãe de mil, muita gente conhece assim também. Aranto ela tem um forte que é o seguinte, ela é uma planta totalmente aberta, tá? Ó, ela é pouca fechada, como você pode ver, isso aqui é um padrão de Aranto. E outra coisa também é o seguinte, ela vai dar sempre na vida dela essas mudas aqui do lado, olha só, sempre ela vai dar isso aqui do lado, ó, se você tem uma planta de Aranto e está na dúvida, se tem isso aqui no lado da sua plantinha, isso aqui em volta é Aranto. Isso aqui que vai gerar novas plantas, isso aqui que vai gerar nova muda, logo, você vai fazer isso aqui, ó, simples, é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer pessoa, até criança, com auxílio, um ano, dois anos, consegue aí estar fazendo muda. Pegou, jogou aí, só isso. Pegue novamente aqui, leve lá, jogue e vai fazendo quantas mudas você quiser na tua vida. Ó, tenho várias mudas aqui prontas, tá? Olha só que bonitinho, perfeito, maravilhoso. Pronto, fiz isso aqui, ó, só isso, só larguei aqui. Vou regar, tá bom? Rego todo dia para manter úmido, nunca enchar com isso aqui. Deixe no local de sombra, tá bom? Se tu colocar no sol, isso aqui, ó, isso aqui vai murchar e vai morrer. Deixe na sombra. Depois de tanto aí, duas semanas, você vai ter uma coisa linda, maravilhosa, gostosa, poderosa, igual a isso aqui. Depois de três semanas, você vai ter essa perfeição de Deus aqui, olha só. Já está dando muda ao lado. Pequenininho, assim já dá muda, viu, meu querido amigo? Pequenininho, assim já dá muda, tá? Outra, depois de um mês, você já tem uma plantinha assim, ó, cresce super rápido. Aranto cresce super rápido, cresce até mais rápido do que alface. Então, essa dica para você, pegue na tua vida, se você encontra alguém em casa ou conhecido que tem aranto e fala assim, Ah, me dá uma muda. Não tem? Vai lá, corre lá e tire só isso aqui, ó. Tire isso, leve para tua casa e faça só isso aqui, ó. Pronto, mais nada do que isso. Só isso, meu querido amigo, minha amiga. Para você dar uma olhadinha, ó, ela mesmo cai por ela mesma, olha só aqui, ó. Isso aqui tudo é muda, por ela mesmo cai, ó. Olha só que incrível. Gera novas mudas e gera aí mudas para você dar de presente e utilizar para o teu câncer ou para qualquer outro problema que tu tem na tua saúde, que no outro vídeo você vai encontrar. Victor Horta na varanda trazendo mais uma planta linda, maravilhosa, gostosa e poderosa. Até a próxima e um grande abraço. Ah, ela gosta de sol. Até a próxima.